Tá aqui na tela do JR23 pra todo mundo acompanhar com a gente Foi um jogo treino contra a equipe do Bragantino 2 É, seria aí digamos que os aspirantes do Bragantino, né? O Sub-20 E essa rapaziada esteve hoje no CT Joaquim Grava O centro de treinamento do Corinthians Pra fazer aí um jogo treino hoje à tarde E deu o timão, é lógico, né? O time 2 aí do Bragantino, golaça aí do Roger Guedes Fez dois ou três gols nesse abistoso O Corinthians goleou, se eu não me engano ficou acho que 10 a 0 pro Corinthians Nessa partida, né? Foi de apenas 30 minutos, bem intenso Sob um sol escaldante Praticamente ali a uma hora da tarde O Corinthians buscando esse acondicionamento, né? Pra próxima parte da temporada Vem a Copa do Brasil, vem a Libertadores, vem o Campeonato Brasileiro E aí, portanto, esse jogo treino com o time 2 do Bragantino E quem vai falar com a gente é o técnico Fernando Lázaro Avaliando aí como é que foi essa partida Como o Corinthians se prepara pra próxima fase do Campeonato Brasileiro Também a Copa do Brasil e a Libertadores que vem aí pela frente É, na verdade, primeiro a ideia de trazer esse volume, né? Porque aqui o jogo treino, a dinâmica é diferente do jogo A bola não para, praticamente saiu A bola já tá ali e bate Então 30 minutos representa praticamente depois Uma densidade de um jogo Por não ter pausas, tudo Então a gente trazendo, e o ambiente também, bastante calor Então é importante pra manter esse ritmo Pra essa, um espaço maior do que o, né? O ideal, então pra continuar dando Essa dinâmica de jogo É importante ter um enfrentamento, um adversário A gente faz, às vezes, o campo maior entre a gente Mas dá um contexto e um caráter diferente O primeiro time fez bem Uma primeira parte mais disputada Enfim, colocando intensidade Mas um adversário também E depois foi controlando melhor o jogo E fez a segunda parte do primeiro time Muito boa Continuando, conseguindo construir mais Ficar melhor com a bola E ser mais agressivo do que a primeira, inclusive E construindo bem o placar Mas independente do placar A gente mais, no ritmo A nossa intenção maior era no ritmo E de manter isso pra usar bem esse período Pra esse enfrentamento com intensidade E a gente conseguiu fazer isso Fazendo um segundo tempo mais do que o primeiro, inclusive Foi muito bom Depois, no segundo tempo, com as trocas Então, já seguindo Também, conseguindo dar rodagem Realmente pra todo mundo A participação do grupo todo Que estava à disposição Foi bem satisfatória A segunda parte já A primeira participação do Christian Também com a gente Fez 30 minutos Numa semana que ele chegou Então, ainda estava construindo carga E retomando, na verdade Depois de um período parado E a participação de todos Foi muito boa Muito boa nessa segunda parte também Manteve uma ideia Uma estrutura E a dinâmica do time também E aproveitando muito bem Esses minutos de treinamento Pra dar essa intensidade Em dimensões E com caráter do jogo Muito bem Esse é o Fernando Lázaro Analisando, portanto O jogo treino do Timão Hoje Que rolou lá no CT Joaquim Grava